Pra vocês que dizem que pinche é tudo brabo, que gosta de morder, não é assim não, ó que pinche, ó que carinho, ó que carinho, carinhosa, ó, beijinho, né pepita? Aqui é pepita, meu pinchezinho, ó, ó, aqui, ó que carinho, ó, tá vendo aí vocês? Agora vocês que tem pinche bravo aí, né?